Que Deus vai fazer Que Deus vai fazer É milagre O que vai acontecer É milagre Não muda E quando o povo vai ver Milagre não se surpreender É milagre A tudo isso é silêncio É milagre A tudo isso é silêncio Não se for lá Eu cheguei de joelhos na batulhada É o que Deus vai fazer, é milagre, o que vai acontecer É milagre Não muda, e todo povo vai ver, milagre, não se surpreende É milagre O tempo vai ter e você só precisa esperar Pois Deus já tentou o tanto de te abençoar Vai preparando o nível da vitória Você vai cantar Pode ser hoje um dia Olha até uma noite o choro durar Levanta a mão O que Deus vai fazer, é milagre, o que vai acontecer, é milagre Não muda, e todo povo vai ver, milagre, não se surpreende Não muda, e todo povo vai ver, milagre, não se surpreende O que Deus vai fazer, é milagre, não se surpreende O que Deus vai ter, milagre, não se surpreende O que Deus vai ter, milagre, milagre, milagre Amém